Quando o condutor circular com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos será punido com remoção do veículo. Olha, a remoção é só no caso da irregularidade persistir. Ele está ali danificando a via, então o agente de trânsito aborda ele, autua, vai ser aplicada ali a autuação, que certamente vai vir a uma multa. E o agente de trânsito precisa tomar uma providência, regulariza o problema aí e eu libero o veículo. Nesse momento ele está retido, eu estou retendo o seu veículo, que é aqui no local, para você regularizar. Regularizou, vai embora. Não regularizou, aí que vai aplicar a remoção, mas a remoção não vem em primeiro caso, não. A alternativa A está fora. Multa e retenção do veículo, bom, que vai virar uma multinha, isso aí nós já sabemos, ele vai ser autuado e vai virar uma multa. Retenção, sim, num primeiro momento a gente retém o veículo para regularizar o problema, foi o que eu expliquei agora. Então pode ser B. A apreensão do veículo não existe mais, a apreensão deixou de existir desde 2016, letra C está fora. Multa e remoção do veículo, bom, que vai dar multa, nós já sabemos, e remoção eu já expliquei que só vai acontecer se a irregularidade não for sanada no local da infração. Então tem um C aí, alternativa D está fora, ficamos então com a resposta B. C aí, alternativa D está fora, ficamos então com a resposta B. E nos postim, alternativa D está fora, ficamos então com a resposta B. Obrigado.